Fala galera bonita do canal Rolo K7 Hoje vamos fazer mais um vídeo de um filme que está ripadão ali no Netflix Todo mundo está assistindo Então mais um original da Netflix Dessa vez vamos falar do Diabo de Cada Dia Esse filme aí é do diretor Antônio Campos Ele está fazendo uma belíssima direção E é um filme realmente muito bom O Netflix está postando todas as suas fichas em filmes de suspense psicológico Com bastante plot twists E esse filme acontece muita coisa Eu ouvi pessoas criticarem esse filme por ele ser um filme lento E gente, não tem como dizer que esse filme é um filme lento Se você assistir filmes como Turma Ou você assistir filmes como Nebraska Que é um filme maravilhoso Que a cena mais pesada que tem no filme E a cena mais ação que tem no filme É o velho fugindo todas as noites Para tentar buscar o seu bilhete premiado Então cara, não tem nada de ação E já no Diabo de Todo Dia Eu acho um filme que acontece em várias coisas Não tem como um filme que acontece em suicídios Assassinatos E outras coisas Ser considerado um filme lento Eu acho a temática dele bem legal E eu acho que ele rola em um tempo bom também O filme traz a história de um garoto Interpretado por Tom Holland Que está muito bem em seu papel Eu até acredito que possa ser que ele receba uma indicação Por esse ano está sendo lançado poucos filmes E o Tom Holland faz um menino Que tem o seu pai Um cara religioso ali Cheio da moral e dos bons costumes E ele é muito apegado à mulher dele Que tem um câncer Depois dela ter um câncer E está comprometida As coisas começam a ficar piores Porque esse cara vai ficar fanático ali Obrigando seu filho a rezar junto com ele Para a melhora de sua esposa Batendo no filho dele para rezar Para a melhora de sua esposa Que é uma melhora que não vai ocorrer Isso acontece logo no início do filme Não é nenhum spoiler E o filme vai se dar depois disso Ele vai sacrificar o cachorro do garoto Tentando fazer um sacrifício para Deus Para que Deus salve a sua mulher E isso não vai ocorrer E depois o garoto vai crescer com esses traumas E o pai dele ainda logo no início se suicida Essa é a premissa básica gente Sem spoiler nenhum E ele sai para viver com seus avós E sua irmã adotiva Que aí sofre outros problemas Quem mais está no elenco? Bill Skarsgård está no elenco fazendo o pai dele De forma sensacional Tem cenas que lhe arrebenta demais Robert Pattinson Que está fazendo filmes bons agora Esqueçam dele do Crepúsculo Depois do que ele fez em O Farol Que deveria ter recebido uma indicação ao Oscar Ele faz agora outra boa aparição Em O Diabo de Cada Dia Então realmente eu acho que o Robert Pattinson é um bom ator Hoje eu posso cravar isso E o Robert Pattinson faz um pastor ali Que ele é um pastor meio sacana E ele induz as mulheres ali a ficar com ele Então o filme ele é uma crítica Eu não vou nem falar que ele aborda a religiosidade Ele é uma crítica ferrenha A religiosidade Principalmente o fanatismo religioso Então em vários momentos do filme Você vai perceber que o Antônio Campos Quer colocar a crítica ali Sobre isso Ele coloca ali pastores que blasfemam E pastores que são enganadores E ele coloca também Fé demais de alguns caras Que essa fé acaba trazendo momentos cruciais do filme Acontece muita coisa ruim por causa dessa fé E também um casal ali de serial killers Liderado por Jason Clarke Que faz um papel excelente E ele faz um cara que manda garotos tirarem fotos com a mulher dele Fazer sexo com a mulher dele E depois ele mata aqueles garotos São essas histórias envolvidas na trama Então não tem como uma trama dessa Ser considerada uma trama lenta O diabo de cada dia Eu não vou dar spoilers Vou deixar que você assista E tenha realmente as suas impressões Desse filme que é magnífico E se caso vocês pedirem Eu faço depois um explicado Sobre esse grande filme Que está fazendo o maior sucesso no Netflix E vale a pena Pelas atuações que eu citei Por essa história que critica a religiosidade E também critica outras coisas do cotidiano Então vale a pena assistir Se você for muito fanático religioso Não assista que você não vai gostar realmente Porque ele tem uma crítica ferrenha quanto a isso E também tem o lance de a gente ser ou não os nossos pais Vai ter uma reflexão muito grande quanto isso Também no filme Então se você não assistiu Corra lá no Netflix E assista esse original do Netflix O diabo de cada dia E se você gosta do nosso canal Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho E até o próximo vídeo Valeu galera